Na vida pública ele está sujeito a isso. Aliás, deputado, eu tenho uma tese, tenho dito, falei isso ontem aqui. Quem está na vida pública não tem vida particular, não pode ter, não é verdade? A sua vida tem que ser um livro aberto. O senhor está na vida pública, tem que estar sujeito a isso tudo. Eu não estou revoltado com isso. Eu tenho que reconhecer que isso é normal. E olha, eu não sei, eu acho que o Ângelo até lembra, quando eu fui prefeito de Barbosa Ferraz, a primeira vez, meus adversários, sabe o que fizeram? Não sei se o Milton lembra. Lá em Corumbataí do Sul tinha um problema no cemitério, que tinha sido, já não era mais cemitério. E lá a comunidade queria, naquele local, fazer um campo de futebol. Eu peguei e mandei as máquinas para o distrito para fazer o campo de futebol. Aí depois, saiu naquela época, vocês lembram que eu saí aqui em Maringá, num jornal, eu no... o Balbinote no meio das caveiras no cemitério. Não sei se vocês estão lembrados disso. Infelizmente, me projetaram. Daí eu fui candidato a prefeito de Maringá, daí eu fui deputado três vezes. Será que eles não estão me projetando agora? Sem contar que na última eleição, um jornal, na verdade, chegou até a divulgar, porque só tinha o voto do Jairus de Anoto, sendo que o senhor contribuiu para... Do Jairus de Anoto, veja bem, do Jairus de Anoto, o que que aconteceu com o Jairus de Anoto? O Jairus de Anoto comprou as sementes das sementes Adriana, da minha empresa, e pagou com cheque dele, não foi com cheque da prefeitura. Só que ele pegou o dinheiro da prefeitura, depositou no banco, não sei aonde, e deu um cheque dele, do banco. Como é que eu vou saber de onde tinha vindo a origem do depósito dele? Mais os adversários, mais do que rápido e tal. Isso é obrigação de adversário. Deputado, isso prejudica, essa situação pode prejudicar o senhor no caso do PMDB de Manigá? PMDB de Manigá, por quê? São todos meus companheiros, me conhecem, aliás, nem o PMDB do Paraná, nem o PMDB do Brasil, porque eu tenho o apoio. Ontem mesmo, o Anibeli me ligou. O Anibeli nos ligou ontem, me dando força, o Requião, e assim por diante. Então, eu estou mais fortalecido, porque as pessoas que me conhecem sabem disso. Quem não conhece, fica um ponto de interrogação. Não houve, do PMDB Nacional, do presidente Michel Temer, do líder do PMDB, nenhuma declaração de apoio para o senhor nesse período. O senhor ficou jogado às feras. Você queria que ele viesse a nível nacional, o Michel Temer. Ele me incentivou, você entendeu, querendo que eu permanecesse. Eu conversei com o Michel Temer, conversei com o líder do meu partido, conversei com a pancada do PMDB. Agora, você quer que ele saia a nível nacional, ficar me defendendo? Primeiro, nós vamos ter que provar o contrário disso daí. Nem quero que isso ocorra, entendeu? Então, você acha que vai sair desse jeito? Por quê? Deve ter mais opções dentro do partido, deve ter opções dentro do partido, mas tem muitas coisas. E lá na frente, eu tenho certeza que o Michel Temer me ligou ainda ontem. Pois é. Agora, eu não preciso falar a nível nacional isso daí. Pois é. Articula-se, inclusive, a ida do ex-ministro Delfim Neto para o seu lugar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Delfim Neto, competente, já fui ministro. Pois é. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua visita, deputado. Obrigado por ter prestado esses esclarecimentos para a comunidade. Infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos e esperamos contá-lo com uma nova oportunidade aqui. Uma pena que eu não tenha mais tempo para isso. É uma pena. Mas estou sempre à disposição porque eu sou um homem aberto. Eu sou um homem transparente. Eu sou um pé vermelho. Estou aí. Agradeço a oportunidade. Sempre estou à disposição, principalmente da imprensa. Porque vocês precisam esclarecer os fatos. E eu estou aqui para esclarecer. Muito obrigado, deputado. O nosso tempo acabou. Um grande abraço. Até amanhã.